O samba é meu bom Aprendi minha pressão A compasso do meu coração De corda, de regra, de cola E na palma da mão De grego, de pote, de pão O samba é nação O samba é meu bom Aprendi minha pressão Aprendi minha pressão Primeiro serão mais foca A minha paixão O bebê, o tom, o pão A fieira e o salão O samba é meu bom Aprendi minha pressão 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 Quando eu escarquei a chinê, jogou a mão O nome de velho massa, virou a cor, virou e ligou O samba é meu dom, o samba é meu filho O samba é meu irmão, o samba é meu irmão O samba é meu irmão, o samba é teu irmão O meu irmão é batendo a jornalão Pois quem é o samba é meu irmão, eu não esqueço, mas não Boa tarde, gente, vem pra sempre Obrigada 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 O samba é meu irmão, o samba é meu irmão O samba é meu irmão, o samba é meu irmão O samba é meu irmão, o samba é meu irmão O samba é meu irmão, o samba é meu irmão O samba é meu irmão, o samba é meu irmão O samba é meu irmão, o samba é meu irmão O samba é meu irmão, o samba é meu irmão Amém. Amém.